Tem o Manuel do Jabaquara, em Ilha Bela. Bom dia. Gostaria de saber a opinião do secretário sobre a privatização das travessias de balsa. Isso impactaria na parte ambiental do município? Secretário, sou apaixonado pelas aparições marinhas do município. Tenho muito medo disso acabar. É o Manuel do Jabaquara, secretário. Ô, Manuel, não vai acabar, não. Acho que vamos investir nisso, vai melhorar. A privatização da balsa, eu não acho que dá para a gente controlar a questão ambiental. O prefeito nosso, o Toninho Colucci, ele está pensando, inclusive, em ele, nós aqui, a Ilha Bela, assumir esse serviço da balsa, que é para ter controle, inclusive, da chegada das pessoas. Porque nós estamos preocupados aqui, está vendo um crescimento, em alguns pontos, meio desordenado da população aqui de Ilha Bela. Nós não podemos permitir que Ilha Bela vire um município degradado, porque isso aqui é uma ilha. Você vai chegar, por exemplo, lá em Fernando de Noronha, você tem o acesso limitado. Somente cento e tantas pessoas por dia podem descer lá. É uma ilha mais distante, etc., só chega de avião. Aqui, nós precisamos, não é controlar a entrada de ninguém, porque as pessoas têm o direito de ir e vir. Mas é realmente estabelecer regras ambientais para que Ilha Bela continue oferecendo essa qualidade ambiental que tem, não só para a sua população, mas para os turistas também.